Olá, eu sou Melissa Lorange e eu não sou uma mulher. A internet da problematização está muito educada. Estamos empoderadas de argumentos e empáticas. Então não deu tempo nem de preparar um miojo e os internatas já atacaram a participante da oitava temporada de RuPaul's Drag Race, Thor de Thor, porque ela usa dreads. E é branca. E pessoas brancas do mundo inteiro não podem usar dreads, porque dreads são africanos e isso é apropriação cultural. Quem, minha bicha? E aí eu estava acompanhando toda essa movimentação da minha base laranja de operações e já prevendo o que veio a acontecer. Alguém levantou e disse, mas Thor de é de origem norueguesa. Então ela é de origem viking. Então os vikings também usavam tranças e dreads. Então esse close errado se tornou automaticamente um close certo, fim de papo. Primeiramente, eu queria deixar claro que eu não tenho nada contra uma pessoa branca usar dread. Mas enquanto pessoa branca, isso que eu estou falando tem um impacto de vários nada. Que valem mais do que a opinião do Donald Trump. Não vale nada, mas é como eu me ensino. E segundo lugar, desde quando a origem arqueológica das coisas define se está tudo bem ou não, agora. Por exemplo, quando eu tiro isso aqui do meu cabelo, você pensa que eu estou aonde? Na Noruega ou na África? A origem do estilo, meu amor, não tem a menor importância. Se a sociedade em questão não pega um livro de história e começa a pensar Hummm, eu vou oprimir esta pessoa porque ela é dexta origem. Coisa parecida acontece quando alguém fala que tem ascendência africana, mas é fenotipicamente branca. Por exemplo, Elzinha, o meu avô é negro. Você consegue ver a negritude em mim, debaixo dessa peruca de canecalon, desses 5kg de maquiagem e desse meu lábio que vai parar lá no queixo? Deixa eu botar uma história sobre mim. Por ter avô negro, eu me declarei com muito tempo parda. As pessoas não me identificam como uma pessoa negra quando eu estou andando por aí. Eu não sou parada pela polícia. Então é um pouco desagradável ficar usando meu avô como desculpa para poder usufruir de tudo aquilo que a população negra tem de bom e me livrar de tudo aquilo que é ruim. No caso, o preconceito das outras pessoas. E hoje em dia, eu não me considero mais uma pessoa parda ou afrodescendente. Então não utilizemos esse argumento de origem para justificar nada. Inclusive os dreads de uma pessoa descendente de noruegueses. Melissa! Oh, Melissa! Afinal, se você não é contra o dread na cabeça da drag branca, para que você está fazendo esse vídeo? Então é isso. A minha questão é como alguns argumentos encerram a discussão que poderia ser muito frutífera e não desenvolve. Eles matam o debate. Eu acho uma forma simples demais de encerrar uma discussão sem a gente debater quais são as implicações dela. E qual é a questão aqui? Quando uma pessoa branca resolve usar dreads e cabelo rastafari, ela é acusada por nós que problematizamos como alguém que está fazendo apropriação cultural. E não acontece nada com ela. Ela pode ignorar a gente e seguir sua vida belíssima e no estilo novo. Mas, quando uma pessoa negra resolve usar dreads ou cabelos rastafari, ela é acusada de ser suja, de não ter cuidado com o cabelo, de estar inadequada com a nossa sociedadezinha branco-cêntrica. Isso foi visto recentemente quando uma paciente questionou a qualidade de uma médica porque ela tinha dreads no cabelo e era negra. Aqui eu não tenho certeza do que eu estou falando porque eu estou supondo. Mas, será que ia acontecer a mesma coisa se fosse um médico homem branco de dreads na cabeça? Não é apenas uma questão de recorte de raça. É também uma questão de recorte de gênero. A crítica aqui é a enorme energia que a internet dispende discutindo essas questões numa profundidade de pode e não pode. Sem pensar em outras implicações e outras questões, outros recortes como gênero, regionalismo, classe social. E fica nisso, pode, não pode, 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 pode, não pode. É o caso equivalente a quando o Lula falou sobre o greloduro. E o pessoal do sul e do sudeste entrou em pano e, Ai meu Deus, ai meu Deus, o greloduro! Mal sabem eles, que é uma expressão que fala... Mal sabem eles, que é uma expressão de elogio para mulheres fortes. Mas equivalente lá no norte e no nordeste ao nacionalmente conhecido e falocêntrico, o cara é pica. A Torte Thor fez seu nome drag no Brooklyn em Nova York. Ela convive com muitas, muitas, muitas pessoas negras lá. Porque, historicamente falando, são os gays negros que sustentam e criam os conteúdos nas boates gays do Brooklyn. Eu acho que ainda é assim, eu não sei, nunca fui lá. Não sei se a gentrificação do Brooklyn mudou esse cenário. Mas, pensa só, ela está inserida numa comunidade cheia de pessoas negras. Então, ela já deve ter tomado esse toque por alguém, em vez de a gente estar aqui, né, comentando sobre isso. E ela está lá com os amigos dela, negros, vivendo sua vida. Como drag queens, a gente pode escolher qualquer cabelo. De qualquer cor, de qualquer forma. Então, alguém optar constantemente por tranças e cabelos crespos, significa que ela acha aquilo esteticamente potente ou, pelo menos, bonito. E eu sei que ficar reduzindo símbolos de resistência, apenas a estética, pode parecer um pouco problemático. E eu concordo plenamente com quem diz isso. Mas a estética também é potência. Gostar que aquilo é muito mais bonito do que um cabelo liso, louro, é muito potente. Eu estava discutindo isso com uma amiga num bar, e ela virou pra mim e falou Mas, Melissa, você não está justificando que os negros possam usar isso a partir do uso dos brancos? Você não está deixando os brancos autorizarem os negros a utilizarem aquilo que culturalmente pertence a eles? E eu fiquei pensando que, de fato, eu posso estar fazendo isso. E eu não quero, a princípio. Essa autorização, se assim for, ela não é válida? Ela não funciona? Será que isso não pode ser interpretado de uma outra forma que não seja autorização? Não sei, gente. Fala comigo. Eu posso estar cometendo um erro grosseiro aqui no que eu estou falando, porque realmente me falta vivência. Eu preciso da ajuda das pessoas, eu estou abrindo o coração e falando pra vocês pensamentos. Eu não tenho certeza de nada do que eu estou dizendo aqui. Não venha pra falar, Melissa, disse! Eu não disse nada. Eu estou aqui pensando em voz alta. Eu posso estar falando várias besteiras, estou assumindo isso com vocês. Mas apostar nessa estética, abraçar isso, não é poderoso também? Não é uma forma de dizer, olha só, eu acho um absurdo que você sofra preconceito por ter esse tipo de cabelo maravilhoso que eu acho lindo. Tanto que eu vou botar na minha cabeça também. Não sei, entendeu? Eu vou aproveitar esse momento específico pra dizer que eu leio todos os comentários. Eu queria convidar vocês, por favor, pra me ajudar a desenvolver essas inquietações na minha cabeça. Que eu espero que inquiete vocês também. e que a gente construa um pensamento novo aqui nos comentários do YouTube. Eu dou super atenção pra todo mundo, até pra aqueles que querem que eu pare de fazer drag, que eu pare de fazer vídeo e que eu seja atropelada por um ônibus. Não tem nenhum problema. Pode escrever o que você quiser aqui embaixo. E se você não quiser perder nenhuma problematização, nenhuma das minhas dúvidas sobre o mundo, porque, não sei se você sabe, mas eu não sou a senhora da verdade, clique na mascarazinha, que eu não sei onde está, porque eu não vi ainda, está por aí em algum lugar, e se inscreva nesse canal. E se inscreva no canal, era só esse bando de besteira que eu queria dizer. Pode ir? Claro que eu posso.